Bom, vamos aqui para as missões Flyakate do Hotline Você precisa de encontros de Miami Nós marcamos um encontro para você Tá Bora Terceiro capítulo Um já foi Dois já foi Três já foi Quatro já foi Nossa, foi muito rápido Três já foi vai querer vim aqui ainda fase completa a namorada dele está ali a namorada dele está presa e aquele ali é o maluquinho tá tá ok ai tira não vai dar trabalho não vai dar trabalho boa ui peraí beleza agora vem tipo um chefe agora esse chefe ele não aguenta a bala de 12 se eu não me engano tá então vamos lá é só mirar nele e dar bala por favor por favor não ah vai sim boa namorada já era no zóio vamos pegar ela vamos embora Tinha um bar Toda hora esse cara trabalha num lugar diferente Beleza Ai ai vamos mais uma fase Senão o vídeo fica muito curto Parte 2 De novo parece que esteve ocupado Cara de cavalo Cara de galinha Eu vejo que ele lembra de mim A coruja Black falando Black Mais um cap Tensão Hum Tá Boa Ah não A arma foi parar debaixo da cama Tem um cachorro Boa Tem que ter cuidado Que tem vidro ali Eles conseguem me ver do outro lado Tem que ter cuidado O Ai meu filho em Não é você não É o de arma Não é você não É o de arma É o de arma Boa 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 Fase completa. 3 já era. Meu Deus, tá. Ok. Ok. Tem que ser por cima. É aqui. Ok. 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 Completado. Ok. 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 Ok.